Como é que é a malta? Tudo em ordem? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo das minhas compras Estas foram as compras desde o último mês Pensei que não ia comprar assim grandes coisas mas afinal Acabei por fazer umas compras de uns joguitos Neste vídeo vou mostrar alguns jogos que comprei Vou mostrar uma consola nova que também comprei E algumas ofertas dos amigos Então, sem mais demoras Vamos começar aqui por jogos PS3 O Far Cry 2 Este comprei na Game UK E o Homefront Comprei os dois na Game UK usados Uma Libra e 50 cada um Eu tinha comprado há uns vezes atrás uns jogos lá na Game UK E um delantejo que eu caí em muito mau estado o Resident Evil E pá, eu decidi dar uma nova oportunidade à loja Para ver se compensava comprar lá os jogos aos PS3 É assim, pelo valor que dei por eles Uma Libra e meio, três litros, os seis jogos Até que compensa O Far Cry veio com a caixa partida, meio que um bocadito Mas partiu durante a viagem porque os pedales vêm dentro do envelope E nem demorou muito tempo para chegar desta vez Deixem-me só colocar aqui o Homefront O Far Cry está completo Com o manual e com o mapa Já me dei esquecido que este jogo trazia mapa Como podem ver aqui O mapa e o manual Porque assim, os jogos usados na Game Não tem a inscrição de como é que eles estão Se estão em bom estado, se estão em mau estado Por isso é sempre um tiro no escuro Comprar jogos usados na Game Normalmente eles não vêm assim em muito mau estado Vêm usados e por três Libras Dois jogos para a minha coleção de PS3 O Far Cry 2 por acaso já tinha jogado Na altura em que ele saiu Mas não, não terminei O Homefront Deve ter uma boa história Por isso, três Libras O outro jogo foi o Split Second Velocity Isto... Isto arranjei por cinco euros Ele está mesmo em muito bom estado Cinco euros este jogo É um grande jogo Arcade Neste caso Agora deixem-me ver Pode mudar isto A Steel Case do Last of Us Remastered para a PS4 Eu ainda não comprei o jogo Vou esperar mais uns meses para ver se compro mais barato Porque já joguei na PS3 Esta Steel Case foi-me oferecida por um amigo meu Ele fez a pré-reserva do jogo E eu andava atrás da Steel Case Porque anda a ver que há muita gente a vender isto muito caro A Net Principalmente no Ebay Não sei se isto é raro ou se vai ser raro Mas ele decidiu oferecer-me porque ele nem liga muito a isto de coleccionismo E agradeço-lhe por ele me ter oferecido isto Porque como a coleccion eu queria muito esta Steel Case Agora aqui, três jogos de PS1 Este também me foi oferecido É o Tiger Shark Isto levou 99% do tempo pelos jogos É assim, eu não me conheço estes jogos Eu fui a casa de um amigo meu Porque ele decidiu... Pá encontrou os jogos antigos dele Playstation 8 e Playstation 1 E pá fui a casa dele Tivemos lá uma noite A jogar uns jogos mais antigos E ele também gostava assim A sua coleção pequena de jogos Ele estava na dúvida se deveria vender aquilo E disse Oh pá, eles vão-te dar pouco dinheiro para estes jogos Era tipo uns Mortal Kombat e uns Resident Evil Vais ganhar pouco dinheiro com isto Mais vale se casse com isto Apesar de ele não ligar muito a coleccionismo E ele tinha lá este jogo e perguntou Que é que isto valia E eu sinceramente E pá, ele decidiu oferecer-me O jogo está aqui partido E aqui também está Mas pá, foi a oferta Um jogo de PS1 É uma das coisas que eu tenho muito a saudade São estes... Estes manuais Com esta espessura Pá isto... Na altura era mesmo fantástico Temos assim os manuais Hoje em dia É uma folha E vamos com sorte A seguir de dois jogos Comprei a um amigo no Facebook O Fifa 2001 Com o saco pinto na capa E o grande Toy Story 2 Comprei-os por 8€ A um amigo no Facebook E o Toy Story É um jogo de plataformas E eu cheguei a jogar isto na PS1 Cheguei a acabar Um jogo muito divertido O Fifa 2001 Também cheguei a jogar na altura Manda ver se arranjo Os Fifas todos para As consoles da Playstation E mesmo assim Acho que vou tentar arranjá-lo da Megadrive Os da Megadrive Para ficar com todos os Fifas É uma série que por acaso gosto E fica sempre bonito Tendo a coleção Vocês não conseguem ver aí Mas tenho aqui os Fifas na PS3 Faltam um 14 Fora isso Tenho o Fifa 99 A Playstation 1 Mas acho que fica fixe Fica bonito ter os Fifas E agora para finalizar o vídeo A console que eu comprei este mês Aqui está a grande Playstation 2 Finalmente A versão Fat Eu já tinha a versão Slim E queria muito a versão Fat Porque foi a versão que eu comprei Quando o caderno era mais novo A caixa Tem aqui umas marcas Tem aqui um selo de qualidade Mas vinha com manuais Vinha com comando E a consola Entrei da caixa já para sair mais rápido E aqui está ela Ela está mesmo Em bom estado Tem assim umas marcas de uso Mas não tem riscos Não tem aquela Por exemplo uma pancadazita Não tem marcas disso Ela está mesmo E aqui a Drive Funciona na perfeição Já estive a experimentar a console Estive a jogar uns jogos Playstation 1 e Playstation 2 Pancada É uma das minhas consoles preferidas A FAT E eu encontrei isto no ALX Andava Estava para uma vez na Estava a ver uns anúncios A procura de jogos E aí decidi procurar a Playstation 2 Porque era uma console que eu queria Encontrei esta por 50€ Era de Vila Nova de Gaia O anúncio Era um casal E eu decidi enviar uma mensagem A perguntar se aceitavam 35€ A senhora respondeu-me a dizer Que não Que aceitavam 40€ E eu não queria dar 40€ Porque não se justificava Apesar de eu já andar há muitos meses Atrás de uma Claro aqui na zona do Norte Porque apareciam várias Espedaços pelo país Mas no ALX eu só comprei mão E eu disse Só posso dar 35€ E pronto Mas vem a Gaia buscar Sim vou Combinei com um casal Fui ao Gaia Shopping Semana passada E comprei a consola A consola está Como já disse está impecada E fiquei surpreendido Porque tinha os manuais Eu acho que até está dentro do plástico Os manuais Já estava mesmo E ainda perguntei a um amigo Se eram com um preço Ele disse-me Pá é? Não no plástico não tem Tenho o Sperovit Para segurar Desculpa pela Esta forma de mostrar isto Pá mas por 35€ achei um bom preço Eu comprei esse Eu comprei esse ali no ano passado Para jogar Jogos da PSG a Nois Mas não tem caixa E pronto assim fico com uma completa Para a minha coleção E pronto Acho que foi uma excelente compra Então isto foram as compras deste mês Não foram muitas mas Até foram engraçadas Espero que tenham gostado Do vídeo Do que eu comprei Como sempre peço-vos Para comentarem o vídeo Porque eu gosto Gosto de falar com vocês Gosto de responder E deixe-me o vosso like Se inscrevam no canal Não se esqueçam disso Para quem ainda não está inscrito Pronto E despeço-me com um grande abraço Beijinhos Também para o Brasil E até à próxima meus amigos